Música Cinco novos conselheiros tutelares que irão atuar em Rolim de Moura tomaram posse do cargo durante solenidade no último domingo. Além de autoridades, participaram do evento familiares dos conselheiros e a imprensa. Os eleitos terão mandato de quatro anos. É uma parceria, caminham junto e estamos felizes de poder ter essa participação junto com eles e ter realizado essa confronização com eles nesse momento. De acordo com a Secretária Municipal de Assistência Social, presente no evento, a SEMAS trabalhará em conjunto com os conselheiros. O prefeito muito preocupado com essa situação e a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o setor que está mais próximo ali do conselho tutelar, também muito preocupado em garantir os direitos das crianças e do adolescente. E dar o suporte necessário para que este conselho que ora está assumindo, para desempenhar bem as suas funções dentro daquilo que a lei prescreve. A principal função de um conselheiro tutelar é defender crianças e adolescentes com direitos violados. Graças a Deus estamos aí mais no mandato como conselheira tutelar. E a gente está aí disposto a garantir o direito das crianças e do adolescente. Sei que dificuldades vamos ter, como todo lugar, né? Mas esperamos que tudo ocorra da melhor maneira possível. Mais uma vez esse ano, eu já venho de um mandato de três anos e meio, e dizer que a expectativa é boa, foco, muito trabalho, porque na verdade a gente está aqui para garantir o direito da criança e do adolescente, e esse é o nosso objetivo e o nosso alvo nesse mandato, continuar o trabalho garantindo o direito da criança e do adolescente. Em primeiro lugar, quero agradecer a população, né? Por ter honrado a gente com esse compromisso, e estamos aqui para poder dar seguimento, como eu já venho de uma campanha anterior, para dar seguimento nos trabalhos da continuidade. Da mão de autoridades, os conselheiros receberam um certificado. Eles também fizeram um juramento de compromisso com o trabalho de combater a violência contra crianças e adolescentes. Legenda Adriana Zanotto